O voo foi conduzido nas áreas de ensaio sobre o Mar Báltico. Nós verificamos algumas qualidades de voo e pilotagem dessa aeronave em pontos específicos do envelope de voo. É uma responsabilidade muito grande, porque esse é um projeto de muitíssima importância para a Força Aérea Brasileira. O sistema de comandos de voo dessa aeronave foi desenvolvido de forma que torna muito simples a pilotagem, demandando baixa carga de trabalho ao piloto. Com isso, o piloto pode voltar completamente sua atenção para o gerenciamento dos sistemas táticos da aeronave de forma a cumprir a sua missão. Com os conhecimentos que eu venho adquirindo a respeito da aeronave Gripen, eu estou participando de um grupo de trabalho que está planejando a avaliação operacional dessa aeronave. E deve ocorrer assim que as primeiras aeronaves de série cheguem ao Brasil. Eu tenho passado por diversas experiências profissionais desde que eu cheguei aqui na Saab, como por exemplo, qualificação em centrífuga para 9Gs, conversão operacional no Gripen Delta e também voos de treinamento de técnicas de ensaio em voo específicas para o Gripen. Então, tem sido um grande aprendizado. A interação com os meus colegas, com os pilotos de ensaio, tem sido excelente. Eu diria melhor impossível. O Gripen está sendo desenvolvido de acordo com requisitos estabelecidos pela Força Aérea Brasileira. Isso significa equipamentos e sensores no estado da arte. E isso vai levar nossos pilotos a um padrão, um nível operacional muitíssimo elevado no futuro. O Gripen está sendo desenvolvido de acordo com requisitos estabelecidos pela Força Aérea Brasileira.